Ruuun! Fall Hunter! Rua como o poder romper twelve! Tá cá toda a gente já? Peraí. Ele ali já está na arma já. É peio em cima da arma! É o Pei em cima de alguém. Esse principal é? Ah, peraí. Carga está a tentar subir. É o principal não é? É este é este é este, já. E vê qual é o número que está cada um de nós. Vai lá para baixo. Um número? Ai, o aumento, o volume. Oi, vocês deixaram-me em terra. Espera aí. Ai, porra. Busca um barco. O salpa está... Está de 0. Está aqui? Não é tudo a 50. Não é tudo a 50. Não é nada. Ai, Jesus. Se meter eles a 50, não é isso nada. Se meter eles a 50... Estão com o Roca. Ok, ok. O quê? Fala, Thomas. Oi, tudo bem? Eu ouço ele a bailar. Eu ouço ele a bailar. Fala, a baila, a baila, a baila. A direita. Ou então aumenta mais o volume do jogo. Deve estar no máximo. Estão me enchendo. Eu ouço a rabina na direita. Mostra vocês. Ai, bebê. Estão cá. Ai, bebê. Ai, estou embora. Estão me enchendo. Estão me enchendo. Ah, morri. Estão me enchendo. Ok, estamos em casa. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo. Estão me ouvindo. Ok, os gajos vão em casa. Ah, eu também. Lili morreu também. Precisamos de ajuda. Sai, Ricardo. Sai, 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 sai. Ajuda. Espera aí. Faz teleporte para mim. Faz teleporte para mim. Mas é para entrar dentro da cena. O que é que vocês estão a fazer? Espera aí. Já entraste? Eu já. Não, espera. Não, espera, porra. Eu fiquei atropelada, então tipo-tinho. Não, a minha já vi um gajo. Onde é que tu está? Onde é que vocês estão? O caracos. O caracos. Estou dentro do edifício. Eu morri. E ela também? Não, a gente trabalha lá na parte d'água. Eu estou aqui, de entrar no barco. O Ricardo está-me ajudando no barco. Na terra. Eu não estou a falar com ninguém. Está bem? É um Tide Rift. Estou melhor de estar aqui, mas... Estou só o Gamar Cenas. Acho que é para o outro lado. É para o outro lado. É por baixo. É ali por baixo. Ai ai ai. Ele aqui? Não acho que entrar não. Como é que a gente entra ainda? Está aqui uma escada. Oi, aqui pá. Aqui. Aqui. Olha aqui. Onde está tu? Ah, para. Anda. Venha. Venha. Está toda a gente aqui? Espera aí. O que falta? Falta o Rock aí ali. Falta o Rock, Pity. Este é o Pião. É um Pirate Chipe. É um Pirate Chipe. Olha aqui. Tem um peizinho ali. Ah, o James aqui. Olha aqui. O que aconteceu? Ah! É, Gaja. caralho. Legal moves lá no outro. Você é um Volta Hunter, é? Nunca conheci um de vocês antes. As armas, o poder, tudo bem estressante. Se vocês procuram para o treinador da sanda, vocês vêm para a certa chica. Mas, ai eu sou rosa. Eu nem me apresentava muito isso. Desculpa. Eu, hum, Capitão Alguém está usando colunas? Só por acaso... Usar colunas? Então, as legendas dizem que quem recebe todas as 4 peças de um... Está a ver o feedback e está a ver outras chefes Eu tenho uma peça, porque sou incrível Mas o Sandman também tem uma. Apenas de fome, matem o Sandman E achem sua peça... Eu tenho uma peça, mas... Eu acabo de preparar uma cozinha com gasolina e polícia Mas ninguém pode gostar com o Shiv Spike. Você conhece o Shiv Spike? Ele é o nosso operador de radio. Você deveria conhecer ele. Isso é para os jovens que chegamos ao Oasis. Nós não levamos Kile, que são independentes pesquisadores aqui. Nós somos sand pirates. Agora, nós te chamamos, Scab. A nossa união contra você! Não, não! Nós não vamos ir! Não, não! Nós não vamos ir! Ei, eu sou o Mercer. O que é que está a me afetar um bocado? Você sabe o número 2 top killer de piratas? Scurvy! O número 1 é o que está a me afetar. Mas isso não é realmente fácil. Dê-me alguma fruta, por favor? Não, não! Ai ai ai! Fora do barco! Não, não! Passei fora do barco! O que é isso que eu fiz? Eu fiz uma arma aqui. Espera ai! Estou a passear! Não viu o barco! Ainda não vi o barco todo! Como é que você faz isso? Fale-se antes de te dar uma mão. Você não vai nos cair. Tens 12 armas. Isso é bom. Temos três side missions aqui, depois o meu principal. Espera, mas onde é que está o veículo? Está aqui. Espera aí. Vendo-se seres lá em cima? É... Mas espera aí. Espera, a maneira é que eu estou caindo. Ai, Jesus, o que é que saltaste? Então, Fábio, já estás a fazer chefe. Não me atropeles, Fábio. Fábio. Fábio está longe. Fábio está longe? Eu sou eu, Fábio. Ah! Ah! Consegues entrar? Poxa, eu gostava, mas tu não paras quente? É, bora. Mas espera, não me falta ali daí? Está com o Fábio, já. Fábio, espera aí por nós. Não faça as missões sem nós. Ai, meu Deus, isto está... Poxa, se não saem que faltas aí. O Ricardo está a liberar, que é uma coisa parda. Oi, para de me atires. Aí, é um. Quem é que está a abrir? Ah, aqui, ninguém vai matar, por favor. O que está a abrir? Está a matar o Ar. O Ar. Está indo, desligado. O Ricardo desapareceu. Sentou. Fico-me atrás. Temos que apanhar frutas. Temos que apanhar 20 frutas. Temos que apanhar 20 frutas. O Ar. E eu estou a ver vocês. Não faço ideia. É na área. É nesta área. Onde é que vocês foram? Estamos aqui. Eu deixei de ver o vosso carro. O que passaste por ele? Estivemos ao vosso lado. Eu sei, empurrei-te. Vais? Agora é que eu vi vocês a checarem. Estou no chão. Estou no chão. O que está acontecendo? Eles foram saindo. Vamos lá. Não dá. Fica assim. Vamos lá. O cabrão? Quem foi o cabrão que matou? Foi. Quem foi? 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 Ai Jesus, 100 pessoas ligando, ai meu Deus! Ai morri! Como é que acha? Ah já, 2ª win, consegui matar um gajo. Como é que tu viste? Estão aqui os cocos, olha ali. Ah ok. Coconuts. É, você foi pegado? Sim. Temos que pegar 20 cocos. Alguém está a gritar para ir? Eu ouvi alguém sim. Alguém que não pertence a este grupo. Alguém gritou. Is that? Alguém. Digo, alguém! Aqui o seu quarto. Aqui o seu quarto. Aqui o seu quarto? Agora. Oh pelo amor de... Desculpa, ele foi colocado em sua barra. Ei, morri... Ou quem vai te rirar? O Sandman pela minhas parents. Oh, p***a! Alguém amou os meus pais? Como assim? Não tens de marido. Espera aí, pá. Espera aí! Vamos ver outra missão. Vou pôr. Ele disse, alguém comiu os meus pais. Oh, isso ou sende-me. Aquele bar está ali de lado. É o nosso. Sim, é o nosso. Pesa esta sirene. É o meu barco. A apanhar a Liliana. Pare-me dançado. 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 Estou a ser atropelado. Ai meu Deus. Já está tudo? Para. Pare-me dançado. E pronto. E agora vou passar. Fala que eu tenho espaço. Diz-te para os vídeos. Vai valendo. Diz-te 120 GB. Ai Jesus. Agora saltei. Ahhhh. Se queima-me uma mulher. Diz-te mesmo. Luís, isso. Vou saltar eventualmente a Jesus. Deixa-me ir para a frente. Quieto. Deixa-me ir para a frente. Espalha, Luís. Não saltes no meu tempo. Eu tenho rabo na cara. Vem cá. 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 Ah, mas deixa-me ir para a frente. Ah, estou com esperança. Ah, morri. Conseguiste salvar-te? Não. Não. Ah, e ajuda-me? Oi, ajuda-me. Oi, ajuda-me. Como assim morrestes? Quem é que está a conduzir isto? Fica quieto, cara. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Vai, sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Carlos, vai reviver. Fica quieto. Cai quieto. Desconto morrer – phrases. Eu estou a morrer-te. Estou a morrer-te agora. E ai morri. Ficou triste. Carlos, ai, Caper threshold. Ai, de onde!!! Eu não estou aí, p****á. Eu morri. Carlos, Carlos, Carlos. Gวก. Não, não, eu acho que vou para mais. Eu estou com a Lili. Vá para o Ricardo. És tu, és. Ricardo, onde é que está o Ricardo? Para, Ricardo. Ricardo, entra! Para de vender coisas! Deixa-me sair aqui para o cara. Para de cima, para aquele cara. Equipas enquanto estivermos aqui, bora. Para! Para! Não podem arrancar! Vocês não podem arrancar! Eu não posso arrancar! Deixa-me pôr na parte da frente! Que é matota! A tanta sequeira! Deixa-me... Ai! Carasso, mano! Vejam quieto! Vejam quieto! Vem aqui! Vá! Agora sim! Agora sim! Fas! Ficamos sem veículo! Fas! Fica-te aqui aqui! Fica-te aqui! Fica-te aqui! Fas! Ah! Me deixo certo! Fas! Ah, estou no chão também! Help! 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 Disparem! Disparem! Estamos a morrer! Estamos a morrer! Alguém me atropelou! Estou a sair! Estou a sair! Espera aí! Onde é? O que é que está? Estão a morrer não todos? Estou aqui em cima! Estou aqui em cima! Rápido! Três! Dois! Aaaaaaah! Aaaaaaah! F***! É! 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 Voltar para cá! Espera aí! Estou aí! Eu acabei de pagar 50 mil! Eu não sei quanto é que eu paguei! Sempre tens mais 500! Não! Sempre tens mais 500! Quanto é que tu tens? Eu paguei 130 e tal! O quê? 130 e tal mil! Quanto? Quanto é que tu tens? Quanto é que eu paguei? Como assim? Não sei! Mas tem que eu paguei! Aí pá! Cala ali anda a jogar a escondidas! Tem que me pegar! Isso é o que eu dinheiro que eu tenho! Não! Estejam quietos! Eu não saltei! É tu ir para onde? Tu não paras de saltar! Não paras de saltar! Saltaste de um barco para o outro! Ai! É! Apologi! Vai aqui! Vem mais! Vem mais! Vem atrás! Vem mais! Vem mais! Ah! Ok! Vai! Falta um! Outro atrás! Outro atrás! Ah! Já está! Já está! Já está! Espera aí! Espera aí! Morreste como? Morreste ou morreste? Estou em cima do barco morto! Ah! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Estou em cima! Estou em cima! Acho que vem alguém! Acho que vem alguém! Cuidado! Este já está! Vou mudar de missão! Espera aí! Não vê ninguém! Falta aí! Cá socio consequente! Cáetera! Cálua! Tá IV! Como é que vá... Cála extra! Não vem! Espera aí! Ah, pois é. Aqui? O que são? Ah, o lugar está aqui dentro. What the fuck? Que redmissão é? Eles não estão a ver o mapa? Le mapa, le mapa, le mapa Le mapa, le mapa Sai daqui! Agora faltou E agora saltas Aqui em cima, no barco Aqui na parte de cima do barco. Aqui, olha aí Carlos Ricardo, venha cá ver, aqui Aqui, olha lá, tudo bem? Estamos aqui atrás, é ali É aquele gajo, é ali Este, vamos, fica aqui Carrega lá Fabio Alguém carrega? É para... Eu vou te arruinar No seu sangue! É um tipo de assolido, não é? E além disso, ele riu como um corpo Que alguém vomitou Eu quero alimentar o Chiv Spike Para as grubas de sand Mas ele se arrua tão ruim Que eles não os comeram Pega alguns condimentos Temos que fazer o Chivy Apatizante E pronto Logo já estiver a arranjar condimentos Para... Para... Para limpar-lhe o sebo Para que não Ele não para de olhar para mim É para isto Os olhos... As mulheres... Não está-me a seguir com os olhos Ricardo, continua a possear nos elevadores Nós tínhamos dado que era para te usar Não, o que vocês deram é nível 32 Espera aí Vocês tinham dado... Ele está aqui Olá se gostas desta, Dolin Olá se gostas desta, pera aí Vou pôr no chão Vou pôr no chão Uou Gosto mas ainda não posso usar Vazio... Toma espera aí Vai para trás Ele não consegue subir Saltar para cima Está aqui Pode saltar aqui É É bom para ele saltar É Onde é que vocês estão? Onde é que estás, Carlos? Estou indo no barco Anda Estou-te a ver lá em cima Salta Cá para baixo Estou aqui na ponta de lado Onde não é as cadas Ok, estou a ir Para aqui Estamos deste lado Onde está o gajo que vai ser condimentado Pode ir cá a saltar Sai Está quieto Está quieto Estou aqui a cabelo saltar O cara pode ter mais dificuldades California Solta! Solta, solta! Bora! Foda-se, não gravei! Agora? Estatérico? Deve para ter o mínimo fina artista. Eu gravei! Onde é que isto é para ir? Por aqui? Tá bem, bora! Ah, foda-se, não é? Claro, é medo não! Eu acho que aqui não tem passagem, não sei. Posso estar enganado. Ah, dá aqui, dá aqui passagem. Pode estar enganado? Ai! Ai, Jesus Cristo! Tem que ir, anda aqui! Eu acho que é para começar o fight! Ah, já, fight! Ah, foda-se! Espera aí! Está bom, está bom! Já não há! Já foi tudo! Já foi tudo! É para aqui, não é? Já foi no mapa? Não! Já! É para aqui! É ali! É ali! Já foi tudo! É ali, vamos ir! Temos que ir a pé! Temos! 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 O que é isso que passou a ver? Estou a ir, estou a ir Eu perdi um bocadinho Ah, come on Era para ir por cima, não? E a esquerda Estou no chão Mal, mal Estou a ir Estou a ir Estou a ir para o resqueue Estou a ir para o resqueue O que é isso que eu amo? O que é isso que eu amo? Estou a ir para o resqueue Estou a ir para o resqueue Fiquei em baixo Ah, não desacendo! Câmeras! 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 Estou no caminho da morte! Estou no caminho da morte! E vamos morrer! 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 Ah! Estou no chão! Estou no chão! Estou no chão! Carlos está me tentando chão! Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Passam a sair de novo. Não morrei com este. Este é o meu atas que tem de ser difícil. Deve ter ido. Onde é que vocês estão? É para chegar. É para chegar? Está lá embaixo. Não dá para ir lá para cima. Ai, meu Deus do céu. Estou errado tanto. Não. Vai ser. Número 5 a 5! Ah, acho que não era para a gente chegar. Ah, pois não. Agora como é que subimos aqui? Está aqui as escadas. Aqui, aqui. Onde? Onde? Já vi, já vi. Vai? Onde? Pois preciso de vida. Onde? Vá? É quatro, é quatro. Está aqui. Preciso de vida. Deve ter aqui, aqui deve ser vindo. Vai, com uma cena de arma. Aqui nada para mim. Aqui um carregador para mim. Tirei um. Tendo aqui uma pistola que se chama-se PISTAL. 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 Eu vou aqui pela corrente. Morri, morri, morri. Olhem para mim. Morri, caí, caí. Atira sempre para baixo. Morri. Isso é o melhor suporte. Ela morreu, a Liliana morreu. Estou a ir, estou a ir. Estou no chão. Estou no chão. Ela está mesmo quase morta, por isso... Já está, já está. O Carlos já está a salvar. Vou salvar o Ricardo. Ah, papo. Estou no chão. Estou aí. Espera aí. Onde está? Estou a salvar o Luis. Estou a salvar o Luis. Estou a morrer. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aqui a salvar pessoas. Vamos lá para outra. Vamos esconder um cantinho. Eu já mandei o robô para o distrito. Estava de vida. Estava de vida. Vida, vida. Está no outro lado. Foda-se. Vai dar aonde? Não, eu vou dar aonde. Aham. Aham. Estou a fazer as batas. Estou, estou. Estou. É preciso mesmo de vida. Se não, cada tirinho... Cai à frente. Cada tirinho vou morrer. Põe nenhum encontimento. Fiquei dos anos. Não há vida. Estava aqui à frente, mas se calhar alguém apanhou. É preciso de vermelhos, não é verdes. Não pode nenhuma ver. Olha, está aqui cenas para vender. Ah, tem aqui para comprar de vida. Estás aqui para vender já. Estás aqui, a loja. Ah não, é só ganhos, é só ganhos. Mas depende do nível. Depende, sim, sim, depende do nível. Bem, eu preciso que alguém me conduza. Preciso que alguém te conduza? Alguém me conduza? Eu estou a acabar. Só que eu vi o Carlos ir ao chão. Deixei minha cunha de lado. Já viste, Carlos? Deixo o meu jantar de lado para te ajudar. É triste. Quem mandou jantar às 10h30? Culpa é tua, rapaz. Eu nunca faria isso. Nunca mais cedo. Desculpa. Ah, estava a ver o meu. Está bem. Qual? Realmente esta arma azul é engraçada. Graviu. Graviu. A arma azul vai dar para baixo. Esta wheel gun. Sim. Eu acho que estava a ver. É fixe. Vamos, vamos, vamos. Vamos esperar por vocês. Vamos ter os escondimentos de lugares. O que é santinho em inglês? Go, go, go! Acho que é bom que nada é, meu Deus! Estou aqui em vida! Está aqui outro escudo? Este escudo é bom? Não, está aqui. Mas onde é que andas? E pronto, aquele bocadinho. Acho que tu bateres depois ali qualquer coisa. É só chegar a saltar. Já estamos no barco principal. Olha, está aqui uma bazooka. Chama-se mesmo Stocking Bazooka. Não entreguem ainda a missão até estarmos todos. Para ver o que é que vai acontecer. Estou curioso. Não, espera. Não é aqui. Boa dia para Capitão. Realmente esta bazooka, Ingrid? Onde é que está a ver? Não dá para comparar. Comparar, comparar com esta. Realmente a diferença é um bocadinho diferente. Ah, eu tenho isto. Estou para Capitão. Vá para Capitão. Oução! E aí, Ficar. Não deve me ter que ir pra ir pra você. Abre a arma. Abre a arma. 5, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Obrigado.